Um dos grandes mistérios que cercam o Zoro é, sem dúvidas, quais lâminas ele terá no fim de sua jornada. Shusui continua com o Zoro ou volta para o local de adoração do deus da espada Ryuma. Wado Ichimonji pode, quem sabe, virar um memorial em Ringo, sendo cravado em um túmulo póstumo para sua grande amiga no mesmo lugar, aonde a família Shimotsuki, os ancestrais de Kuina, estão enterrados. E a Sandai Kitetsu, a mais fraca de suas espadas, vai aguentar até o fim de sua jornada ou se quebra antes disso? Qual das lâminas Zoro vai deixar para trás? É difícil dizer, mas qual espada ele pode conseguir? Isto sim, podemos nos aventurar. Quer saber mais da lendária espada que Zoro pode adquirir agora em um ano? Talvez uma das mais fortes de toda a série. Tosleia que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio magnífico, hein? O que o Zoro quis dizer com aquelas palavras cheias de raiva? Será que pode sair algo disso nas entrelizes? Quando diz quem sabe uma espada lendária surja disso? Assiste até o final porque está bem legal esse vídeo. Antes de eu começar, é óbvio, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão, Mangalático, já deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do One Piece 951. E esse episódio começa dentro da floresta, com o Zoro conseguindo derrotar todo o time ninja em cenas fantásticas, estendidas. Eu acho magnífico quando o anime estende estas partes, porque no mangá foi de veras rápido estas lutas. E Zoro decide que quer pegar a Shusui de volta antes da batalha final e pede que Hiyori o leve de volta à ponte do bandido lá em Ringo. Detalhe que Hiyori está muito preocupada com a criança Otoki. Zoro diz que ela ficará bem porque está com seus companheiros, pelo menos fisicamente, porque a garota ainda deve estar em choque pela morte do seu pai, Yazoo. Zoro sugere que ele quer derrubar Orochi para vingar Yazoo, mas Hiyori revela que ela também quer matar Orochi com as suas próprias mãos. Vamos lá galera, isso é muito importante. Essa cena praticamente escreve em pedra que o Zoro vai sim lutar com Orochi, mas a frente no mangá as lutas finais ainda são um grande mistério. Está impossível saber quem vai lutar contra quem. Isto faz com quem está acompanhando o mangá se esquecer desta pequena cena de Zoro afirmando que Orochi é seu. Onde entra a parte principal da trama de Zoro contra Orochi e suas espadas. É quase certo que se Zoro lutar com Orochi, uma de suas lâminas pode vir a se partir e daí ele consiga quem sabe uma nova espada. E não é qualquer espada, é a espada, a Excalibur japonesa que existe até mesmo no mundo real e é a mais famosa lâmina existente. Ela se chama Kusanagi no Tsurugi, mas antes disso era chamada de Ameno Murakon no Tsurugi, a espada que colhe as nuvens do céu. Curiosamente, Kaido não voa e assim como Morosuke, ele cria nuvens para se manter no céu. Mas bem, por que estou falando desta espada lindária chamada Tsurugi parar nas mãos do Zoro? Com essa ênfase dele ser o cara que vai derrotar Orochi, se pesquisarmos um pouco na mitologia japonesa, acharemos a Yamata no Orochi, uma serpente de oito cabeças que está bem claro ser o poder da Akuma no Mi, do Shogun Orochi do país de Wano, é igual a este ser lendário. Então na mitologia, a serpente Orochi também era muito má e costumava sacrificar pessoas. Isso durou por longos anos consecutivos, mas um dia, durante este terrível ato de reivindicar vidas como sacrifício, eis que surge Susanoo, o irmão da deusa do sol, Amaterasu, que apareceu para matar Orochi. E ele começou cortando as cabeças de cada uma das serpentes para se certificar que estava realmente morta. Cortou o resto do corpo em pedaços. E quando Susanoo foi cortar uma das caudas, algo dentro dela fez a sua espada se quebrar. Susanoo tateou dentro da cauda da serpente e sacou uma arma ainda mais poderosa que ali estava. Esta espada era a Tsurugi. Então temos indícios de uma lâmina vir a se partir. Pode ser a própria Sandai Kitetsu, que é uma espada de baixo nível, é a lâmina de menor grau que o Zoro possui. E bem, Zoro pode picotar Orochi em pedacinhos para achar a Tsurugi. Convenhamos que é algo meio brutal para o One Piece. E uma espada dentro de um usuário de Akuma no Mi pode ser um tanto quanto complexo para o Oda conseguir explicar. Mas eis que temos Hitetsu, um dos armeiros lendários do país Deuano. Que pode nos mostrar mais sobre as forjas de espadas, algo pouco explorado. E claro, sobre as maldições das Kitetsu. Então temos grandes apostas que Zoro pode sair sim Deuano carregando, quem sabe, uma das espadas mais fortes de todas. A matadora de dragões Tsurugi. Bom, no castelo da capital das flores, vemos que Orochi está furioso pela Oriwabonshu não conseguir capturar qualquer um dos chapéus de palha. Bom, eles são ninjas e geralmente esta classe faz ataques furtivos e trabalha com infiltrações. Faltou para Orochi realmente uma tropa de elite samurai. Quem sabe algo nos modos do Miburu, o Shinsegumi, que ficou bem famoso mundo afora. E a fim de capturar esses criminosos, eles acabaram aumentando o nível de segurança da capital. Os homens de Orochi começaram a colocar cartazes de procurados. E até mesmo mobilizaram a Mimawarigumi. Uma força especial que realmente existiu em Kyoto lá nos períodos feudais. Bom, o Sanji e a Shinobu estão em cima de um telhado discutindo toda a situação atual. Os presos não foram libertados mesmo após Yazu dizer que tudo era culpa dele. Orochi não cometia erros segundo suas ordens. E por isso, soltar aqueles presos agora indicaria que ele errou. Só mostrando mais do grande ego e toda a arrogância que Orochi possui. A grande sacada é que só ali naquela prisão da capital das flores, temos mil homens. Que já é uma boa parte do exército para a batalha final. Na prisão de Odom, que acabou de ser tomada, devemos ter uma parte igual de samurais prontos para lutar. E o detalhe legal desse quadro é as pessoas se preparando para o Festival do Fogo. Construindo pequenas embarcações. E Sanji acaba comentando que após todas as perdas de pessoas queridas. As pessoas da capital talvez não teriam humor para comemorar. E Shinobu acaba corrigindo ele, dizendo que é justamente o oposto. O Festival do Fogo é uma procissão de luto. Curiosamente, isso existe no mundo real, galera. Lá no Japão, esses barcos da paz, é um ritual chamado Touro Nagashi. Que é tradicionalmente realizado no anoitecer do dia definados do Japão. Touro significa lanterna de papel. E Nagashi, levar-se pelo vento. Quantas chamas que eles usam para acender são nomeadas chamas do dragão. Conseguiu pegar a referência lanterna de papel leve pelo vento as chamas do dragão. É incrível os pequenos detalhes que o Uda adiciona. Eu acho fantástico. Bom, temos um grande destaque nos cartazes de procurados. Mesmo o Sanji ficando com um visual bem legal. Eu dei muita risada porque sempre que eu vejo um cartaz e Sanji próximo dele aparecendo. Eu me lembro na porta do Duval. E ainda na capital das flores, temos Hawks realmente encurralando o Lau perto da prisão. Quando ele foi tentar resgatar os seus camaradas. O Lau é muito legal, galera. Eu recomendo a vocês verem o vídeo que eu fiz da origem dos piratas do coração. Vou deixar aqui no card. Ela se passa após a morte do coração. Essa história não existe no mangá. Mas vai ajudar você a entender porque o Lau se entregou aqui para o Hawks. Ele realmente se importa com os seus companheiros da equipe. Ele faria qualquer coisa para protegê-los. Eles são como a sua família. Hawkins utilizou a sua Akuma no Mi muito sabiamente nesse ponto também. É uma grande vitória para ele. E essa fruta dele, quando bem utilizada, pode derrotar qualquer personagem. Mesmo o Luffy poderia acabar derrotado se o Hawkins fizesse bonecos dos seus companheiros. E é algo bem interessante de se pensar como ficaria a determinação do Luffy se fosse ele no lugar do Lau. Só lembrando que os poderes do Lau não tem qualquer efeito em Hawkins aqui. Porque ele pode direcionar tudo para os seus bonecos. E consequentemente para as pessoas que estão ligadas a ele. Então esse poder absorve até efeitos das Akumas. Não me convivimos lá no chutão que o Kizaru deu nele. E esses bonecos só são gastos quando o dano é fatal. Ou quando esse poder levaria o Hawkins a nocaute. Visto que danos leves, como o corte que ele fez nesse episódio em seu braço. E acabou surgindo lá no braço do Sati. Não gastou o uso do boneco. Ou seja, é um absurdo esse poder do Hawkins. Já na cidade de Ibizu, Nami está tendo uma conversa com o grupo do Beppo. Que conseguiu escapar. E o Beppo acaba entregando a ela um papel com um novo código secreto. Que foi distribuído pelo próprio Azul na cela da prisão. Parece que há algumas mudanças sutis aqui no plano inicial. Nami acredita que ela deve informar Kinemon imediatamente sobre essas novas mudanças. Inicialmente estas cartas queriam dizer que eles atacariam o festival. Durante o crepúsculo na segunda hora do pássaro. Por isso temos dois pássaros desenhados. Isto seria feito a partir do porto de Rabu. Que é indicado pela cobra ali desenhada. Existe realmente uma serpente no Japão que se chama Rabu. Então temos dois pássaros em chamas sobre a víbora Rabu. Que era o sinal. E agora temos dois cortes sobre a víbora ou duas linhas. Que indica que o local foi comprometido. E acabou sendo descoberto. Isto veremos um pouco mais a frente. Mas quem sabe deixou mais específico alguma coisa para a partida no porto em direção a Onigashima. Afinal um X seria mais visível. Como não vão para lá. E as linhas parecem estreitar a posição do porto. E aonde eles devem ir. E após Nami partir. Beppo começa a ter uma lembrança. Um flashback sobre Hawkins libertando eles. Onde Hawkins acaba destruindo os três bonecos de palha deles na frente do Lau. E mandando eles partirem. Lau diz a eles que eles não podem deixar os chapéus de palha saberem que ele foi capturado. Isto pelo menos na minha opinião pode indicar algumas coisas bem curiosas. Hawkins, Drake e Lau vão tentar chegar a um acordo mais a frente. E quem sabe um plano. O fato de Lau não querer que Luffy e companhia saibam que ele foi preso. É que não arriscou a sua vida. Porque ele tem as informações e não vão matar ele. Enquanto ele não abrir a boca. Óbvio que Oda sempre vai estender isto até culminar em mais algumas batalhas entre esses personagens. Mas desde o começo. Tanto Hawkins quanto o próprio Drake. Que já está bem estranho aí nesse episódio. Ficam totalmente deslocados ao lado de Kaido e Orochi. Hawkins quando ver que suas cartas apontam uma nova probabilidade de vitória. Certamente vai dar o bote. Mesmo assim Lau é durão. Não à toa é um dos melhores personagens de toda a série. Quando questionado. Dizendo para ele contar todos os planos. Ele apenas sorri. Não vai ser tão fácil tirar informações do Lau. Pelo menos é o que parece. E é isso galera. Esse foi o grande episódio do One Piece 951. Estamos chegando em episódios muito importantes. E fiquem atentos. Vai acontecer muita coisa nos próximos 10 episódios. Coisas importantíssimas. Talvez os melhores episódios de todo o arco do ano. Mas pergunto a vocês. O que vocês acham de Zoro? Será que realmente ele pode conseguir a lendária de Zorugi? Oda vai usar esse artifício? Tem uma espada na cauda da Yamata no Orochi? Ou quem sabe um material mineral que pode ser utilizado para forjar uma nova lâmina? Aliás. Qual espada vai quebrar? Deixa aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Compartilha com seus amigos. Chame eles aqui para o canal. Afinal é de vocês. Até os próximos. Valeu e fui.